A diferença no placar serviu de motivação para o Asochupé partir para o contra-ataque. Na busca por gols, vários lances polêmicos aconteceram em sequência dentro e fora da área. Aos 12 minutos do segundo tempo, o Asochupé quase marcou, mas o goleiro Patrick do Palmeirinha fez uma bela defesa. E como é comum em final de campeonato, os lances polêmicos continuaram a acontecer. Algumas substituições foram necessárias para acalmar os ânimos dentro de campo. Mesmo assim, aos 19 minutos, outro lance polêmico resultou num cartão amarelo para o jogador do Palmeirinha. Aos 28 minutos, até mesmo o treinador do Palmeirinha foi expulso de campo. Na busca pelo empate, o Asochupé perdeu várias oportunidades de gol. Faltando menos de 10 minutos para o fim da partida, o Asochupé quase marcou. E não foram apenas uma, duas ou três tentativas. Várias chances foram desperdiçadas. Uma última substituição, com a entrada do camisa 15, foi feita para tentar mudar o placar. Mesmo assim, não adiantou. A esperança do Asochupé era empatar nos sete minutos de acréscimo. Mas o título de campeão municipal de futebol adulto ficou realmente para o Palmeirinha. Está unido o grupo, principalmente no segundo turno. Então, eu acho que eu atribuo a isso aí, a todos os jogadores, a torcida. Nós temos uma torcida excelente e os jogadores colaboraram muito para isso. Nesta final, foi graças ao gol de Jovaninho que Palmeirinha se fez campeão. E o atacante, que já era artilheiro do campeonato com 17 gols, encerrou a competição com um saldo de 18 gols. A gente sabia que o jogo ia ser decidido nos detalhes. O time que errasse menos ia sair com a vitória. E a gente teve a felicidade de ir num contra-ataque ali e matar jogando. A equipe do Asochupé, que inclusive foi campeã no primeiro turno do campeonato, levantou o troféu de vice-campeã. Uma grande equipe Palmeirinha, como eu acho que a gente teve grandes oportunidades também. Não deixa de ser uma grande equipe Asochupé. Mas eu acho que eles foram merecedor, errou menos. A oportunidade que teve fez. Peguei a cabeça que tem mais para frente. Nosso time conversamos dentro do vestiário para entrar ligado, mas infelizmente dentro do campo é difícil. E no segundo tempo vocês podem ter visto que só deu Asochupé. Infelizmente nós não conseguimos, mas parabéns para o Palmeirinha. Eu acho que foi um jogo bom. Com o encerramento da partida é momento de comemorar. E o que vale em qualquer evento esportivo é a confraternização, a troca de experiências entre as equipes e a segurança, tanto de quem está na arquibancada quanto de quem está no campo. Fui cumprimentar o hábito da batida ali, da partida. O segurança veio me empurrando, me agredindo. Pô, ele está aqui para fazer o trabalho dele, não para me agredir. Então eu quero deixar isso aí para a comissão, o organizador do campeonato e ver isso aí. Eu sou um cara que não sou o cara de agredir ninguém. Fui cumprimentar o hábito da partida e chegou, e chegou me agredindo. Isso não pode acontecer dentro do futebol amador de Asochupé. Divergências à parte, tanto os jogadores do Palmeirinha quanto os do Asochupé mostraram um bonito futebol durante todo o campeonato. Está de parabéns a equipe do Palmeirinha, que valorizou muito a vitória em cima da Asochupé, né? E a Asochupé também jogou muito, jogou demais, entendeu? Valorizou muito também a vitória do Palmeirinha. Então parabéns ao Palmeirinha, que foi o grande campeão.